Diga, diga pro papai Só tô fazendo aquilo que me ensina Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou varrear Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou varrear Dançando e batendo coxa, mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, mulherada pira A malucana bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, mulherada pira A malucana bebe e joga a mão pra cima Vai, vai, tô no meu dançando aí Se for rasou no posto de gasolina Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa das primas Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farria Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farria Dançando e batendo coxa, mulherada pira A malucana bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, mulherada pira A malucana bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, mulherada pira A malucana bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, mulherada pira A malucana bebe e joga a mão pra cima Vai, vai Todo mundo dançando, todo mundo dançando No posto de gasolina, hein pai Vai, vai, vai Se eu vai